Mãe, sabe onde tá o... Mãe? Onde que tá ela agora? Mãe, cadê? Ju, você viu a mãe? Não, eu deixo ela desde de manhã, eu vou ligar pra ela. Enquanto isso, eu vou continuar procurando. Oi, mãe, onde você tá? Nem avisa. Onde que ela tá? No mercado. Ah, tá. Pode ir embora, então. Quem tá aí? Tudo bem, então. Ah, ninguém não.